Música O projeto Outro Lado da História é realizado no PMJ João Monteiro, na zona sul de Poços de Caldas, no contraturno escolar, cerca de 190 alunos participam das aulas, que são divididas em 7 turmas. O projeto acontece aqui no Complexo João Monteiro, aqui no antigo SESI, na educação integral. No período da manhã são cerca de 190 alunos divididos em 7 turmas. O trabalho é uma iniciação esportiva na modalidade do judô, onde a gente tenta passar para eles alguns princípios da nossa modalidade, que é disciplina, educação, respeito, companheirismo. E no mais, essa atividade, o judô, ele traz benefício para todas as áreas na vida da criança, no futuro adulto. O projeto esportivo de judô, o Outro Lado da História, é patrocinado diretamente pela Secretaria de Esportes. Sem esse apoio, essa lei do patrocínio direto, não seria possível estar realizando esse trabalho. A gente realiza esse trabalho no período da manhã e no período da tarde. A gente tem cerca de 125 alunos também, dividido em 5 turmas. Sem esse trabalho, seria impossível a gente estar realizando essa iniciação. E quando essas crianças pegam gosto pelo esporte, tem outros núcleos, que também tem o apoio da Secretaria de Esportes, o apoio da Prefeitura Municipal daqui de Poços, que incentivam eles a se tornarem futuros atletas também. Essa iniciação é muito importante para eles conseguirem engalgarem até chegarem a esse outro passo, que é se tornarem atletas. Na cidade, temos muitos atletas de judô. Quem tiver interesse, precisa fazer o cadastro. Esse trabalho é realizado na educação integral. São crianças que são cadastradas aqui na educação integral. A maioria dos alunos são alunos do CAIC, que no período da manhã, eles vêm aqui à tarde e fazem a aula lá. E aqui a aula tarde acontece também com os alunos do período da manhã. As pessoas que estiverem interessadas têm que esperar a vaga, fazer o cadastro na Secretaria de Educação. Aqui no PMJ mesmo, acho que não sei como que está agora, mas eu acredito que não tenha mais vagas agora no momento. Tem a fila de espera. É só deixar o nome, fazer o cadastro aí e aguardar que logo vai chamar. A criançada que estuda no período da tarde, na parte da manhã, participa das aulas e comenta sobre o projeto. Eu gostei, sim. As aulas são ótimas. O lugar é muito bom. Eu adoro os funcionários. O judô é um esporte muito atrativo. Gosto bastante de fazer. Vem para cá porque é muito legal. Todo mundo adora. Aqui não tem uma pessoa que não quer sair de tanto legal que é. Tchau, tchau. Tchau, tchau.